Segundo informações prestadas aos deputados da Assembleia Legislativa, a Enel, que substituiu a difunta Celg, fez em Goiás investimentos que superam 5 bilhões de reais. Uau! É grana capaz de secar adegas na Itália inteira, país de origem da multinacional. A pergunta que fica é a seguinte, para que ralo foi essa dinheirama toda? Foi mal aplicada? O buraco é mais embaixo? O fato é que esses bilhões não fizeram diferença nenhuma. Ouro no olho, os apagões estão cada vez mais frequentes, aparelhos queimam como se fossem pipoca na panela, são incalculáveis os prejuízos sociais e a Enel hoje ganha fácil o concurso de antipatia dos usuários. Ao que parece, o problema não é dinheiro, é gestão. Será que foram contaminados com o pior das mazelas nacionais? Terá cura para o nosso bem? Espero que sim.